Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo galera, eu sou o Igor, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu também estou ótimo e hoje nós vamos fazer um... Não vou chamar de upgrade não né, vamos falar aqui uma manutenção né, vamos chamar de manutenção aqui no Civic, conforme vocês já viram aí, hoje nós vamos pintar esses cubos que estão por sua vez bem ferrujados, está vendo? Olha só, aí agora que a gente trocou as rodas, deu esse contraste aí ó, das rodas com os cubos e inclusive vamos aproveitar para dar um trato nas pinças, olha só, spray para os cubos já está aqui, spray para as pinças já estão aqui materiais para a gente isolar, tá? Então vocês vão me acompanhar aí nesse trampo, mas antes de começar, peço para você chegar se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo e comentando aí o que você está achando desse vídeo o que você está achando desse carro, o que você está achando do nosso projeto do Civic, não sei se é projeto né galera mas assim, eu peguei o carro e estou mudando algumas coisas neles e vocês estão me acompanhando aí quero saber o que vocês estão achando dessas mudanças que a gente está fazendo, se vocês estão gostando se vocês fariam diferente, tá? Então é isso, bora começar mais um vídeo, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo eu faço com o maior prazer aqui para vocês e é isso aí Bom galera, agora montei a máquina aqui, coloquei, tem um step aqui para, isso aqui não é step do Civic não, tá? Isso aqui é da Saveiro, coloquei aqui para caso aconteça algum BO com macaco, tem um step ali para dar um apoio agora o que eu vou fazer, vou bater, aqui ó, já preparei o produto aqui também vou bater o produto aqui na caixa de roda e na roda para ficar daquele jeito né Tchau, 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 tchau E aí meus queridinhos, então vamos começar com o período de isolar aqui né aí vamos usar sacola, jornal, para fazer aquele trampo bem feito e não pintar nada que não precisa ser pintado, fechou? E aí Mas ó ó, tudo isolado aqui na ponta, que nós vamos pintar essa parte aqui de dentro também, tá? Aí eu coloquei uma sacola aqui para proteger a parte aqui de trás do cubo, que nós não vamos pintar Olha o nível de isolamento aqui que eu fiz na pinça galera O ideal seria desmontar essa pinça, tirar as partilhas e pintar Mas eu não vou fazer isso porque eu acredito que a maioria das pessoas não vai saber desmontar isso aqui, não vai ter ferramenta para desmontar e eu quero fazer para mostrar como é mais fácil para todo mundo, fechou? Aí agora que já está tudo isolado também, tá? Aí eu vou vir com uma sacola daqui para trás, tá? Porque eu vou pintar só dessa parte para frente, porque isso aqui eu consegui limpar, beleza? Então é isso aí, vocês vão acompanhando aí agora, estamos terminando já de fazer o empapelamento aqui Bom galera, então, está isolado, tá? Olha só, isolamento aqui finalizado, ok? Isolamos tudo aí, tudo com o maior cuidado possível, tá? Aí o que eu vou fazer? Agora galera, nós vamos ter que tomar o seguinte cuidado Para pintar o cubo, eu vou ter que colocar um jornal aqui na pinça Para pintar o cubo, porque o cubo eu vou pintar de preto e a pinça é cinza Então, não posso deixar a pintura daqui pegar aqui e nem a pintura daqui pegar aqui Então, tem esse trapo aí ainda, beleza? Aí eu vou, eu vou, como eu vou pintar o cubo primeiro Primeiro, eu vou isolar aqui a pinça e depois eu inverto, fechou? Pronto galera, agora sim, ó, daqui para cá, tudo isolado Agora, nós vamos começar o trampo aí da pintura, fechou? Spray preto brilhante na mão Bom, essa é a primeira mão, tá? Provavelmente aqui vai precisar de umas três mãos para ficar bem feito o serviço, tá galera? Aí o que que acontece? Deixar secar bem para não ficar escorrido, tá? Esse aqui é um serviço bem demorado, que tem que ter paciência Eu recomendo quem for fazer esse serviço retirar pelo menos um dia inteiro, beleza? Aí galera, é o seguinte Obviamente, né? Eu não vou mostrar a vocês o trampo nas quatro rodas, tá? Porque senão nós íamos ficar aí com cinco, seis horas de vídeo Então, mas o que nós estamos fazendo aqui Vai ser feito em todas as rodas, em todos os cubos, em todas as caixas de roda Então, na hora que tiver finalizado Nós vamos voltar aí Eu vou voltar a filmar para vocês Mas é claro, nós vamos terminar pelo menos essa aqui primeiro, fechou? Deixar puxar um pouquinho aqui a pintura, deixar secar um pouquinho Logo mais, eu volto a filmar aí quando for da outra mão E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Galera, tá pegando hiper bem, viu? Eu não sei se é porque eu joguei o produto Para tirar graxa, tirar tudo Mas tá pegando bonito Olha só, a segunda mão Olha o tanto que já melhorou Caixa de roda ficou zero, hein? Olha aí Por isso, em carro, zero quilômetro, galera Top demais, né? Ó Tudo zero Bom, então é isso Aí agora Esperar secar Eu acho que mais uma mão vai resolver tudo aí Fechou? Aí na hora que for da última mão Volta a filmar aí Aí, galera Puxou mais uma mão ali Agora vamos partir para a terceira e última de mão Fechou? Aí, galera Virei um pouquinho aqui o jornal Agora Vamos pintar a pinça É isso aí Agora finalizado Só esperar tudo secar Para a gente desmontar ali Beleza? Aí, galera O resultado, então, ficou esse aí, ó Olha aí O disco Todo mundo sabe, né? Tá essa marca aí Porque molhou e tá parado Na hora que Primeira volta que dá no carro Vai sair esse ferrugem do disco aí Beleza? Aí o resultado do cubo Olha o resultado da pinça Top, né? Aí Todos os cuidados Olha como é que ficou parecido agora O tom daqui com aqui Legal, né? Agora Fazer ele na frente Infelizmente Não vai dar tempo de fazer Os As quatro rodas hoje Tá? Porque já tá Daqui a pouco já vai começar no ITC Então Vou terminar esse vídeo amanhã Fechou, minha rapaziada? É isso aí, rapaziada Já estamos aqui no novo dia Já até deixei o carro no jeito aqui Pra fazer agora o outro lado Olha só Ontem Nós fizemos, então Essa parte Olha aí, galera O resultado Top, né? Olha aí Fizemos essa parte Essa aqui eu não filmei pra vocês Porque eu terminei isso aqui, galera Seis e meia da noite, tá? Mas olha aí o resultado Diferente demais, né? Então Olha aí Top, né? Então agora Bora partir pro lado de lá Tá? Vocês vão me acompanhando aí Fazer essas duas aqui Jogo rápido Que eu tenho que sair daqui a pouco Pra fazer Tem mais upgrade nesse carro Nós vamos fazer daqui a pouco Agora à tarde Hoje Eu vou aproveitar amanhã aí Pra terminar esse lado aqui E é isso aí Chega de enrolação Bora trabalhar Tchau 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 Tchau